Oi, oi minha gente aí, gente, como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje gente, vou dar uma geral aqui porque eu viajei, fui pra, fiquei uns dias fora e a minha varanda tá um caos, vou mostrar pra vocês a situação que tá, muita poeira, vou jogar uma água aqui, vou limpar tudo aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente, se não dá vontade de chorar, esse aqui é o estado da minha varanda, ó, olha isso aqui, a sujeira, vou mostrar pra vocês a mesa, que é preta a situação que tá a minha mesa, olha isso aqui, olha isso, gente, olha aqui, tem um negócio ali, tem um chinelo do Natan aqui que tem que lavar porque, ó, ficou tudo aqui, aqui ficou, sujou tudo. Gente, fiquei uma semana fora, né, praticamente, porque contando com o dia que eu viajei e olha a poeira, olha a situação aqui do meu fogão, deixa eu mostrar pra vocês, olha esse aqui, gente, de poeira e ainda teve uma queimada aqui, então sujou bastante. Olha a visão daqui pra lá, pra vocês verem a situação, tá? Agora eu vou jogar uma água aqui, vou limpar aqui, porque sem condições, né? Muita poeira. Já deixei minha bota aqui, ó, inimiga da moda, eu vou calçar ela pra gente lavar essa varanda aqui, e bora lá, né? Muita poeira. Muita poeira. Yeah, let's go Never give up That was always the plan It's so cold outside I'm alone I'm alright It's so cold outside I'm alone I'm alright It's so cold 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 Umas roupinhas, gente, que eu tinha colocado da Juju pra bater, acabou de... A máquina acabou de encerrar o ciclo, daí eu vou estendendo o varol também. Vamos lá. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, olha aqui, olha o estação disso, gente. Meu Deus, Júlia, olha ali. Olha ali, gente, olha. Elasou tudo da fralda, vou ter que tomar banho, vamos lá tomar banho. Vamos lá tomar banho, sua cagona. Cagona. Cagona da mamãe. Fez uma bagunça, uma sujeira. Pronto, gente, neném seroso de novo tomou banho. E eu tive que tomar banho junto com ela, entrei de baixo chuveiro com ela. Tive que trocar de brusa, que ela sujou na brusa, gente. Até a orelha dela sujou. Olha esse acidente de fofinho. Tudo isso por causa da Amora, Júlia? Tudo isso por causa da Amora? Vamos descer a escada. Vem a Amora, ela fica doida, que é a minha gata. Vê, Júlia. Agora vamos tentar voltar aqui para a nossa cozinha, que está sujo de bosta ainda. Vem a Amora. Vem a Amora. Meus amores, terminei aqui, ó, de arrumar a minha cozinha. Deixa eu mostrar para vocês, né? Limpei tudo aqui, o meu fogão. Limpei aqui. Tinha uma bola ali que a Juju estava brincando. Limpei aqui, ó, as minhas bancadas. Está tudo bem limpinho, tá, gente? Colocar o tapetinho aqui no chão. E aqui fora, na varanda, ó, tudo limpinho também. Já está escurecendo. Tirei a roupa do varal. Mas eu tenho mais uma roupinha da Juju, que acabou de bater para pôr no varal. Eu vou pôr ele debaixo da varanda aqui. Então, adeus, terminei, né, gente, de limpar essa varanda. Coloquei, gente, esse pano em cima do fogão. Mesmo não sendo adepto a pano em cima das coisas, eu coloquei porque aqui está com muita poeira, gente. Então, eu quero fazer almoço aqui amanhã e eu queria preservar o fogão limpo. Aí, limpei aqui todas as vasilhas, limpei tudo aqui em cima, gente, ó. Tirei toda a poeira, estava com bastante poeira. E limpei aqui esse móvel, né, que eu mostrei para vocês. Deixei tudo limpinho. Eu estou com a Juju no colo, gente, está difícil de mostrar. Mas eu limpei tudo por dentro, que vocês viram, né? E aqui ficou faltando um empate rasqueira aqui, com essa bagunça aqui. Porque eu pedi o Natan para dar uma faxina nela amanhã, que amanhã é sabadão. E é isso, gente, ó. Mas, graças a Deus, nem estava aquela poeirona e agora não está mais. O chão está bem limpinho, ó. Liguei lá a luz do pergolado. Está tudo bem limpinho aqui. Está escurecendo já. Demorei, né, gente? Mas eu consegui dar conta. É isso aí. Importante acabar, não importa a hora, né? E aí, aqui dentro também, tudo bem limpinho. E aqui dentro, tudo limpinho também, né, gente? Que eu mostrei para vocês, ó. Juju, coloquei ela no chão aqui para eu não conseguir gravar. Porque estava sendo que estava ficando meio embaçado. Aqui, ó. Então, gente, tudo limpinho. Terminei, né? E aqui fora também. Tudo limpinho, ó. Sem dias luzes e fica um pouco ruim de filmar. Mas é isso, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like. E de se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? E de me acompanhar lá no Instagram, porque lá a gente sempre vai estar mais pertinho. Um grande beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. E tchau. Dá tchau, Ju. Tchau, tchotinhas. Tchau. Tchau. E... Dá tchau. 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 Tchau.